Muito obrigado, meus amigos. Graças a vocês chegamos a 35 mil. Meus amigos, tudo bom com vocês? Aqui esse muro aqui eu já coloquei as pedras aqui, né? Quem bolsou foi o meu pai e o Edson. Aí a gente vai estar fazendo agora aqui a parte de textura. Valeu? Vamos começar a fazer um grafiado aqui. Me acompanha nesse vídeo. Valeu? Aqui, ó. Obrigado, quando você faz isso aqui, ó. Ela pode vir aqui. Vai. Deu uma aqui retirada nela ali? Não é pra ficar sem o tempo, é irregular. Entendeu? Mas acompanha mais ou menos essa linha que fala no subimento. Depois tu vai vir aqui, no cantão, e aí tem a gente dessa forma que depois tu puxar. Entendeu? Show. Vai lá, você pode ir agora? Pode ser. Pode. Pode dividir ela, entendeu? Ou bota uma em pé primeiro, depois tu coloca essa daí, viu? Ou bota uma maior. Tenta essa aqui, ó. Tenta essa. Aí tem que dar antes de botar a massa, dá aquela cortada pra ela ficar tipo amofadada. Pra ela ficar meio... Entendeu? Entendeu? Tu pode até colocar uma quantidade de massa mais pra frente, entendeu? É mais pra uma massa unir com a outra. Isso aí. Na próxima, que tu botar a grande, depois da outra tu bota uma pequena embaixo e uma maior em cima. Tá vendo? Tá vendo? Com uma, aí duas. Uma, aí duas. Entendeu? Ou intercala duas assim, grande. Meio que encaixando. Aí tu utiliza a maqueta, exemplo assim, ó. Que tu faça um corte assim e a outra encaixa assim, ó. Entendeu? Vai, vai inventando. Tá diferente, né? Isso aí. Pra não ficar tudo padronizado. Então, essa aí é uma... Dá o olho, hein, tá? A vista. Apoia no chão, apoia no chão. Beleza. Mas pra ter a prática direito disso aí, Dessa, de pedra. É o cara que trabalha muito com pedra, entendeu? Ele é criativo. Ele pega uma pedra nessa daí, ele... Ele brinca, entendeu? Agora pro cara que faz um pouco de cada coisa, fica meio complicado ficar muito... É, não é que se fala. Muito perfeito. Era, era... Essa era de cima, era de cima, não era? Era aí. Isso, pode ser. Isso aí, não deixa ela regular, não. Tira o balde da frente, por favor. Isso aí. Essa outra aí, tenta botar ela de lado. Pra ver, essa parte... Não, essa aqui tá na tua mão. É tipo um C. Ao contrário agora, você vai ver. Não, não, assim, ó. O intercalo ele nem tem nada. É. Vai ver. É, isso aí. Não, não, tira não. É isso aí. Uma pausa aqui, a gente volta daqui a pouco. Vai mais para o lado do local? Não. Não, é para o lado. É a textura. É grafiado. Um fala que é grafiado, outro fala que é grafiado. Grafiado. Resumindo, textura arranhadinha. É bom demais. Eu gosto, acho que é muito maneiro. Primeira vez que eu vi isso aqui foi em 97. Olha no Recreio Shopping. É o primeiro lugar que começou a fazer isso aqui foi no Recreio Shopping. Aqui no Rio de Janeiro. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vai arranhando. Ela só vai arranhar quando essa parte aqui fizer uma compressão nessa areia que tá aqui, ó. Essas areias que fizeram uma compressão nessa massa no bolso. Se tiver muita massa aqui, provavelmente você não vai conseguir fazer nada. Só vai ficar uma marca. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho. Se eu tiver uma grande quantidade de massa, olha o que vai acontecer. Virou um bolso, então não adiantou de nada, entendeu? Então, eu até aconselho vocês a tá fazendo o seguinte. Retira o excesso, deixa pouca massa, até mesmo porque ela vai render, tá? Ó, e aí você vai tá fazendo assim um movimento. Até eu chegar no disco que você precisa. Não tem mistério. A parte aqui embaixo, sempre puxando, porque não tem como fazer pra lá. Senão você vai acabar juntando um monte de massa ali embaixo. Então só puxa. Vai puxando. Cria, claro, uma base melhor que eu tô fazendo. Abaixado aqui pra tá mexendo. E a mesma coisa, vai embora. Valeu? Não tem muita mistério não. Aqui ó, tá seu. Eu posso molhar um pouquinho só. Ó. Então a primeira parte, aqui de baixo, aqui e ali em cima, eu já fiz. Eu utilizei duas latas dessa aqui. Agora eu vou pra terceira lata. Eu usei ela toda. Tem que fazer mais uns arranhadinhos aqui, que eu vi agora. Olha o que ela tem que pôr com a colher. Olha o que ela tem que pôr com a colher. Olha o que ela tem que pôr com a colher. Olha o que ela tem que pôr com a colher. Olha o que ela tem que pôr com a colher. Olha o que ela tem que pôr com a colher. Olha o que ela tem que pôr com a colher. Olha o que ela tem que pôr com a colher. Olha o que ela tem que pôr com a colher. Olha o que ela tem que pôr com a colher. Olha o que ela tem que pôr com a colher. Olha o que ela tem que pôr com a colher. Olha o que ela tem que pôr com a colher. Olha o que ela tem que pôr com a colher. uma tarefa pronta aí ficou bem melhor ficou mesmo e mais bonito essa parte aqui não vai poder ser feito agora só depois que fizer o portão aí eu volto aqui e termino essa parte aí valeu valeu bola é coloca aí embaixo eu vou dar pé só para dar um destacada maneiro aqui na parte de baixo também portão e aqui e agora minha pintura e como tá no final do ano aonde faz a essa textura aqui e eles falaram que não tá produzindo na coração só no que vem então trouxe branca e depois tem que pintar acho que ficou muito bonito a minha telinha 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 valeu beleza vamos botar a telinha o meu já botava telinha quanto vai botar o portão que lindo mas um trabalho concluído show de bola é isso aí valeu tchau tchau fique com deus o talentinho de talento puro e aí a patroa perguntar de novo mas as coisas bonitas a gente filma para mostrar os p a gente esquece